O que acontece é o primeiro cabarelo, é o primeiro ação e o primeiro ação! Jack, vai, isso não pode, isso não pode. Vamos lá. Bora, Bubba. Não, 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 não. Não, 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 não. Aí, bora, Bubba. Aí, bora, Bubba. F. F***! Vai, não é que se venha! Não é que se venha! Vamos, 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 vai! Não é isso que tá indo embora! Vai, vai! Combina a mão! Bora já! Já! Vem! Vem! Tá bobando! Vem! Ganja esquerda! Bora! Só cai em volta! A esquerda! A esquerda! Deixa na esquerda! Bora! F***! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Vem! 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 Vai, vai, vai! Vem! Vem! Tenho! Tenho! Vem! 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 É! Vem! O que é isso? 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 O que é isso?